Olá pessoal, estamos gravando mais uma aula do canal do professor Marcos Torres, trago para vocês mais uma aula da UPE, o SSA1 de Matemática algumas pessoas pediram para postar esse vídeo falando sobre os assuntos que mais são frequentes e que caem todos os anos e eu vou estar postando para vocês esse vídeo, explicando alguns conteúdos, aqui eu vou fazer um vídeo rápido explicando a vocês o que mais cai na prova do SSA1 e depois eu vou fazer um vídeo também falando um pouquinho também sobre os conteúdos do SSA2 e depois do SSA3, tá bom? Comecei essa série essa semana, já fiz o vídeo para o SSA1 e fiz o vídeo para o SSA2 você que está no primeiro ano e no segundo ano já tem um vídeo já específico aí para vocês procurem lá, tá? SSA1 2020 Matemática, a resolução de questões e o SSA2 Matemática 2020 também procurem lá que vai sair lá o meu vídeo também para você, você vai ver logo o meu rosto lá de cara e aí vocês vão ter uma ideia de como é o vídeo, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar recebendo notificações de novos vídeos que serão lançados no canal e também deixar o like aí, tá? Que ajuda bastante o canal também a crescer cada vez mais, tá? E está divulgando, nós divulgadores aí precisamos desse like de vocês compartilha com os amigos de vocês, deixa um comentário também no final do vídeo que é muito importante também para quem assiste, tá bom? e vamos para o vídeo. A questão é o seguinte o que mais cai na prova do SSA1 UPE Matemática? comigo, tá? Professor Marcos Torres, para quem não conhece aí, tá? e aqueles que são meus seguidores já me conhecem já os assuntos sempre pertinentes na prova são o seguinte gráficos de tabela, tá? Cai bastante aqueles gráficos que tem lá, porcentagem que vocês vão ver qual que o gráfico cresceu mais exatamente aqueles gráficos que tem lá exatamente você tem uma de barra, né? Que você tem e você vai observar lá quem é o maior que você vai estar calculando você vai procurar de acordo com o ano e tal geralmente tem muito isso nas provas do SSA, tá? principalmente o SSA1 para vocês aí, tá bom? vamos lá aqui também eu trago para vocês também funções de primeiro grau aqui no gráfico de tabela, são as funções que cai muito o gráfico, tá? de tabela você interpretar lá então tem que ter cuidado com isso aqui, tá bom? funções de primeiro grau a gente sabe que na função de primeiro grau tá? a gente trabalha aquela funçãozinha que é o F de X que é o AX mais B chamada de função afim, tá? função função afim como é que eu vou saber na prova, pessoal, que essa função é a função afim? deixa eu ver aqui, deixa eu ver se fica melhor assim tá bom função afim a função afim, você lembra aqui quem está afim? está afim de alguém então tem duas pessoas tá? aqui tem a função afim beleza? aqui eu tenho função do segundo grau a função do segundo grau, ela tem um gráfico antes de eu falar da função do segundo grau aqui deixa eu falar um pouquinho mais aqui da função do primeiro grau a função do primeiro grau, ela tem dois tem um grau, tem uma parte de dois gráficos no caso, a função crescente e a função decrescente, não é isso? a gente sabe que quando o A ele for maior do que zero ela é uma função crescente quando o A for menor do que zero ela é decrescente então não pode esquecer disso esse Azinho aqui, ó se ele for positivo ela cresce se ela for negativo ele decresce tá bom? tem que se ligar nisso a função do segundo grau ela trabalha com F de X igual a AX ao quadrado mais BX mais C AX ao quadrado mais BX mais C isso é a função do segundo grau mesma coisa quando ela for uma função quando o A for maior do que zero ela tem com a cavidade virada pra cima então ela é como se fosse um U quando o A for menor do que zero ela tem com a cavidade virada pra baixo esse U virado pra baixo aqui ela também trabalha com o vétice no caso trabalhar com o X vétice que é menos B sobre 2A e Y vétice que é igual a menos delta sobre 4A usa aquela fórmula do delta lá na questão então menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A que são os véticos da parábola daqui da função do segundo grau tá bom? também a função exponencial ela é F de X igual a X mais B desculpa deixa eu apagar aqui que tá errado aqui é a função do primeiro grau deixa eu apagar aqui ela vamos lá só confirmando aqui a função exponencial ela é A elevado a X não esquecer desse pequeno detalhe tá? então o gráfico dela ou é desse lado certo? que no caso seria esse lado aqui ou esse lado aqui tá bom? ou ela anda pra um lado ou ela anda pro outro quando for crescente ou quando for decrescente tá? a função exponencial também pessoal o assunto também que deixou da riscada aqui esse eu já falei esse também esse e esse tá? aqui na áreas então tem que ter cuidado pessoal a parte de áreas é muito importante pra vocês tá? que vocês trabalhem com a área do quadrado triângulo triângulo retângulo tá? trapézio é losango deixa eu ver mais círculo e circunferência tá? explicando um pouquinho de cada um vai ficar o seguinte a área do quadrado todo mundo sabe que é lado vezes lado não é isso? a área do triângulo é base vezes altura dividido por dois não esquecer disso a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura tudo dividido por dois base maior mais base menor vezes altura dividido por dois no triângulo é base vezes altura dividido por dois e a área do quadrado é lado vezes lado o losango ele tem duas diagonais né? diagonal maior e diagonal menor qual é a fórmula? diagonal menor vezes diagonal maior ou vice-versa dividido por dois tá? diagonal maior multiplicado por diagonal menor tudo dividido por dois circunferência a gente tem duas situações isso aqui tem quando for a área da circunferência e quando for o comprimento tem vídeo no canal falando sobre isso tá? a área de uma figura circular no caso um círculo a área da circunferência a área é pi r ao quadrado então aqui ó é a área tá? e o comprimento o comprimento é dois pi r certo? dois pi r a área como é que eu vou saber que eu não confundi na hora da prova quando for a área você lembra de metros quadrados então vai ficar r ao quadrado quando for o comprimento ele não tem quadrado ele tem um dois na frente tá? então aqui tem algumas abreviações de algumas figuras planas tá? porcentagem pessoal porcentagem tem que se ligar bastante né? a porcentagem só pra lembrar aqui ela tem um porcento ou vinte sobre cem né? é isso a questão tem que se ligar até que cai muitas questões falando sobre porcentagem principalmente tem gráfico de tabelas aqui tá? cuidado que pode cair questões de porcentagem vocês tenham cuidado aí nas situações que podem cair vocês usarem a parte de porcentagem também trigonometria tá pessoal relações métricas do triângulo retângulo vocês verem esse assunto aqui tá? nono ano não é isso? esse assunto aqui ele cai bastante em provas pode cair um ou duas questões aí na prova e você não pode esquecer daquela situação lá do seno cosseno tangente né? seno cosseno e tangente aquela situação lá do cateto oposto cateto adjacente hipotenusa não esquecer que anulo aqui de noventa graus tá? vamos tá aqui o anulo trinta graus x a e b se ele tiver frente hipotenusa ele vai ser seno se ele tiver em cima se ele tiver base e não tiver e tiver frente e tiver hipotenusa ó base hipotenusa ele vai ser cosseno se ele tiver frente e base ele vai ser tangente só pra resumir cateto oposto hipotenusa seno cateto adjacente hipotenusa cosseno cateto oposto cateto adjacente tangente tá? isso aqui tem um vídeo também no canal falando sobre trigonometria também dá uma procurada lá que vocês vão ver explicando melhor sobre isso tá? e até dois bisuzinhos pra vocês também tá bom? você vem nesse triângulo aquela situação que você tem dois triângulos que você vai trabalhar é... o triângulo maior e o triângulo menor lado, 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 lado uma igualdade como se fosse uma razão em proporção e você vai trabalhar mesmo para os extremos e encontrar o resultado tá? no canal também tem um vídeo falando sobre o serenamento de triângulo também tá bom? MMC e MDC é bom que vocês dêem uma olhada bastante nisso tá? MDC mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum que é o máximo divisor que ele vai ter tá? e aqui é o mínimo múltiplo que ele vai ter tá? então tenha cuidado também esses dois assuntos aqui que caem bastante também principalmente o MMC tá? o que que é média? média ela pode ser média aritmética média poderada média geométrica média harmônica tá? e uma das médias que é bastante geralmente ou é a média ponderada tá? média ponderada é aquela que trabalha com média ponderada trabalha com peso multiplicado por nota certo? dividido pelos pesos pelos pesos a média aritmética é só somar somar no caso dividir pela quantidade quantidade no caso é um exemplo você tirou 6 na periandade 7 na segunda 8 na terceira 9 na 4 soma tudo e divide por 4 a média da sua sala de aula média aritmética poderá ter que ter um peso e ter que ter uma nota tá? e depois dividido pela soma dos pesos o que é moda? moda deixa eu botar aqui um tracinho aqui moda significa aquilo que se repete se repete um exemplo você teve uma sequência assim 1 1 1 2 3 4 4 5 quem está repetindo aqui? então eu tenho 1 1 1 repete aqui eu tenho 4 repete então quantas modas eu tenho aqui? duas modas eu tenho a sequência de uma moda e aqui eu tenho a sequência de outra moda então eu tenho duas modas aqui é o que repete mediana é você colocar todos os números de uma sequência geralmente as modas eu boto misturado bota todos os números de uma sequência tá? e você vai pegar os dois do meio um exemplo deixa eu dar um exemplo aqui mediana se eu tiver exemplo 1 2 3 esse número aqui não é ímpar? 1, 2, 3 não é ímpar? então se ele é ímpar o do meio é quem? o 2 então isso aqui é minha mediana se ele for 1 2 3 4 4 esse número tem meio? não mas esses dois aqui são o meio dele então soma os dois vai dar 5 dividido por 2 vai dar 2,5 então seria a mediana aqui e aqui seria a mediana 2 certo? se ele for o número ímpar em primeiro lugar tem que colocar na sequência tá? a mediana tá? a mediana aqui vai ter que colocar na sequência se a mediana se o número for número ímpar você pega o do meio que já é a mediana se ele for o número par no caso não tem meio você pega os dois do meio depois que coloca na sequência e divide por 2 tá bom? o resultado já é a mediana aqui são assuntos que é o que mais frequente que cai na prova do SSA tá? 1 da UPE Matemática espero ter ajudado vocês aí alguma dúvida me procurei no Instagram me segue lá também pelo Facebook também ou deixa um comentário aqui pelo canal também pelo canal do Facebook pelo canal do YouTube deixa o like aí no final do vídeo pessoal se vocês gostaram aí das dicas aí também e até o próximo vídeo pessoal pra vocês aí que posso estar ajudando vocês até o dia da prova do SSA aqui lá no finalzinho do ano tá bom? compartilha com os amigos de vocês e até o próximo vídeo